Temos agora um momento encantador, caros telespectadores. Já aqui está o André Melão, do canal do YouTube. Vê, chamem você. Isso! Olá, André. O que é que isto tem de encantador? Tudo bem, não sei, foi uma palavra que me ocorreu porque eu gosto de palavras que são distintas. Mas é uma palavra bonita, encantador. Encantador. E que define. Achas que a palavra encantador te define? Acho que não. Mas é fixe. Tem duas coisas que eu gosto de cantar e dor. 5 segundos lá fora, não é? Não, não, não. 5 segundos a continuar essa conversa. André, obrigado por teres vindo antes de mais. É a tua primeira vez na televisão? É, nota-se muito. Estás a gostar? Não se nota nada? Estás com ar de quem inventes uma hora a qualquer momento? Sim, parece, não é? Não tem? Realmente. Estás a dormir? Faz assim? Eu tenho uma espécie de Parkinsonzinho. Não inventes. Não tenho nada. Ele não está a zero. Olha, antes de mais, e já porque é a primeira vez que estás na tua visão, já te perguntaram isto mil vezes, mas por favor explica-me, não só o que é que quer dizer, mas como é que se diz o nome do teu canal. Diz-se vexame, é uma palavra portuguesa. Vexame. É mais usada pelos brasileiros. Vexame. É vexame? É vexame em português. Vexame em brasileiro. Não é? Não é? Não é? Não é? Se pode dizer de qualquer forma. Dizes vexame? Vexame. Mas o que é que quer dizer? Para deste. Sinónimos. Vexame é shame. É tradução litoral para vergonha. Vexame em você, quer dizer, shame on you. Vergonha é a nossa cara. Uma tradução litoral. Não sabia. Que tem vários significados. Só que eu não consigo e estou sempre a aprender. Sempre. É shame on you porque não conhecia o meu canal, para as pessoas que não o conhecem. Shame on you para as pessoas que conhecem, ainda assim, veem o canal. Continua a ver. E shame on you também para mim, porque demorei alguns anos a criar este canal. E continuas a insistir nisto. É teimoso. É uma espécie de teimosia. Olha, houve há um tempo atrás, tu participaste no nosso programa, através do Twitter, onde te chamas André Melão, um nome bem mais fácil de dizer do que te chamam em você. Mas há pessoas que não acreditam que esse é o meu nome. Melão? Sim, sim. Ou André? André Melão. André, vai falar. Um jovem que é o moço de um cabresto, que tive cá há dias, aproveito para mandar um beijinho, porque ele pediu muito. Eu não gosto muito dele, mas ele... Que tipo de beijo é que tu e o moço trocam? É um linguadãozinho, às vezes, de vez em quando. Um linguadãozinho. Um linguadãozinho. É um beijinho. É um, mas depois dá a volta. Ok, ok. Mas pronto. É isso. Era fim da história? É. Ah, pensei que agora é que ia começar. Não, é que eu às vezes tenho esta coisa, é para com um bocado na história e não sei onde é que comecei. Ok. Olá André, tudo bem? Olá, tudo bem? Muito bem vindo. Estás bom? É a primeira vez que estás. É a primeira vez que estou aqui. Muito bem vindo. Até agora estás a gostar, não? Até agora estás sim. Encantador é uma boa palavra. É. Sabes porquê? Porquê? Então pronto. Sim, então ele não acredita que foi o teu nome é real? Já vou. Foi quase 100% já vou. Que o teu nome é real? Mas porquê? Porque as pessoas não acreditaram por causa de ser melão? Não acredito. Não, mas depois eu tive que mostrar o BI para as pessoas perceberem que o meu nome é melão. Vais mostrar o BI e não percebi? Não, não, não. Vais mostrar agora? Tens aí o cartão de cidade. Vais mostrar? Mostra. Mostra. Não, até porque toda a gente sabe que as fotos do BI não são apresentáveis. Precisamente por isso é que nós estávamos a pedir. Ninguém quer saber do nome. Olha, há uns tempos tu participaste neste programa, através do Twitter, onde chamas André Melão, não sei se já a mencioná-te. E tu disseres, o tema desse programa era, se tivesse um canal do YouTube, do que é que seria? Do que é que falavas? E a tua resposta foi a seguinte. Vamos lá ver este vídeo. Feito por ti. O meu canal faço gameplays de Minecraft, enquanto tu dicas de beleza sobre os maus da sociedade em paródias musicais. Portanto, gameplay de Minecraft, dicas de beleza, paródias musicais, maus da sociedade. Eu tiro-me até juntos, quando não foi à grande. Isto era a prova de que os gajos estão a mutirar. Aí está. Foi assim que tudo surgiu, não é? Que fofinho. Amigo! Olá, amigo. Já há muito tempo que não fazia um vídeo aqui para o canal e hoje decidi aceitar o desafio da Carol e do Juju, do CC, para fazer este vídeo. Então, como aceitei este desafio, podem deixar as vossas sugestões no meu Twitter, que está a passar aqui embaixo em Rodapé. E podem também ir à minha página de Instagram para verem as minhas fotos sobre comida. Por isso, sem mais moras, vamos ver. É, mas mas este é o registro, certo? Não, mas tenho importantes fãs deste registro que querem aquele volte. Deixa-me adivinhar. O moço de um cabresto a quem tu dás lindo adõezinhos. Sim, também. Há um que o Estuca também me diz muitas vezes para eu fazer. Estuca, que é um grande fã. Está a haver uma coerência aí, não sei se já reparaste. Sim, sim, sim. Ok. Só para aí. Portanto, tu fizeste este vídeo de propósito. Mandaste aquela cena? Ou era uma ideia que tu já tinhas para aí? Não, eu mandei aquilo. Exato. Assim, para o ar. Porque às vezes vejo, eu vejo muitas vezes o vosso programa e às vezes apetece-me mandar assim uma laracha para o ar. E mandei aquela. E depois pensei, bom, já que leram, se calhar vou ter que fazer isto. Agora é melhor cumprir. Sim, é que na região nós dissemos que... Que víamos. Sim, e pediu-me a canal. Curiosamente, é a primeira vez que eu estou a ter ligação com isso. Porquê é que não nos mandaste diretamente a nós? Tipo, nós que somos os padrinhos. Ele mandou, ele viu. Para ti? Sim, sim. Mandaste para onde? Para um sítio? Para a minha página de Facebook. Sim, sim. Acho que recebava. Acho que foi isso. E para mim, não mandaste? Não, acho que mandei para os dois. Eu mando para o teu Instagram. Só que tu chamas-se as Tropical Mermaid. E não fazes assim, ele não sabia onde é que era. Muito bem. Não, mas espera, agora quero saber se já tinha experimentado algum destes registros. Já tinha feito. Antes? Sim, já tinha feito isto uma vez, mas neste compilei tudo. Foi gaming, moda e beleza. Eu quero ver a parte da moda e beleza. E depois faço uma espécie de música que é bem música. Ele faz moda e beleza durante o gaming, que é tipo... Vai, vou decorar aqui umas coisas. A ideia era fazer tudo, exato. Eu estou a ver ali, por estar. Isto é moda. Adriana, tu que sabes disto, esta parte é de moda, não é? Moda e beleza. Já fizeste vídeos destes, assim, com o pezinho, lá atrás? Não, não gosto. Vamos começar a considerar esta... Mas tirares meias quando fizeres, está bem? Que é nojento só para se... Ok, ok. É uma dica, André. Tu és um natural nesta cena, tipo, estou a ver. Tu aqui estás, não é? Com este ar de... Isto é a parte da paródia. É possível. Ah, por favor, põe o isto mais alto, é possível. Não, não, não. Mas já está, tirem só. É possível. Agora o Luther é agir, sim, sim. Olha, mas tu não estive a ver no teu canal outros vídeos para além destes? Tu não tens o tipo... Não tens o tipo um estilo definido, não é? Não é muito coerente. Não é muito coerente. Pois. Eu gosto de fazer várias coisas, sim. Gosto de fazer... Lá está, moda e beleza. Normalmente é mais sketchs, apesar de não serem muito engraçados. Mas pronto, há bocado. Também tivemos aqui o Carlos, também não foi assim... Sim, exato. Pronto. O Nefasquia não está lá em cima, não é? Às vezes também, quando posso, faço umas parodiazinhas. E sabes o que é que eu gosto de me chamar? Do pessoal que eu conheço, que faz vídeos no YouTube, há um tipo, é o Moda e beleza, onde a Adriana está incluída, por exemplo. Há os gamers, há um monte de outras coisas. Depois, há aquele pessoal que tem muito tempo. Eu tenho. Que gostas de fazer vídeos. Eu acho que tu disseres nessa categoria, no melhor sentido que existe nessa categoria, não é? Gostas de experimentar? Sim, é. Exatamente. Eu gosto de me definir assim, um entertainer. Porque se eu disser que sou humorista, estou a ofender uma data de pessoas. Não posso dizer que sou humorista. Não, a sua pai é de dois, em Portugal são três. Hoje em dia também estamos sempre a ofender homens. É verdade. Ainda por cima no Facebook, então, é fácil ofender as pessoas. Já estás bloqueado por três pessoas neste momento. Sim, sim. Só porque tens vindo aqui. Só porque tens visto isto. Mas como é que estás a lidar com isso? Os teus seguidores e não sei o que. Com fama. Com fama. Com fama, não é? Tu já não és o que eras. Quando começaste isto, tinhas um coração puro. Eu comecei isto. Com pelas razões certas. Eu comecei isto numa altura dos dinossauros, praticamente. O moço de um cabresto, o saquê, o elfimed. Só que eu tinha um canal com um nome, que não vou aqui pronunciar, porque é. Fico com vergonha até de dizer. Porque era pior do que vos chamem você. Era. Era pior. Era pior. E depois, passado uns cinco anos, te decidi. Não, vou fazer isto. Não vais mesmo dizer? Não vou, não. Não vou. Porquê? Mas as pessoas, se forem para ali, encontram qualquer coisinha. Então, olha. Não mostrasse o cartão de cidadão. Não diz o nome. Mas isto é tudo marketing. Isto é tudo marketing. O gajo está a fazer isto para nós irmos atrás. Olha, mas agora que os teus nove milhões e tal de seguidores estão a acompanhar este programa, podias dar um toque mais pessoal também de tudo? O que é que tu fazes na vida? Conta para quem te segue. O que é que eu faço na vida? Agora estou simplesmente em casa a coçá-los. A ver o CC. Sim, a ver o CC. A ver o CC. E fazer vídeos. E também tenho um podcast que vai acabar esta semana. Depois vai ter uma segunda temporada, que é o Ninguém Quer Saber. Também convido as pessoas para assistir. O quê? O podcast. NQS. NQS. Ninguém quer saber. Ah, NQS. Exato. Está disponível lá? Está disponível. E conseguem encontrar os links ou então em facebook.com barra Ninguém Quer Saber Podcast. Pesquisam. É um bom nome para um podcast. E trata de quê? Ninguém quer saber. Exatamente. Exatamente. Ninguém quer saber do tema também. E agora Carolina, com isto, fizeste-me lembrar um episódio onde nós pusemos um trecho de tu a dizeres exatamente isso. Ninguém quer saber. Por acaso é uma cena que ela diz... Aliás, foi ela que inventou. Não sei se sabe. Não, por acaso não foi. Por acaso não fui eu que inventei. Foi a única cena que tu não inventaste até agora. Foi a única cena no mundo neste momento. A Carolina inventa tudo. Não. Do que está a ser usado neste momento no mundo, foi a única cena que eu não inventei. Mas Ninguém Quer Saber, mas apoia-o como se fosse meu. Ok, só dá uma questão de... Então tu tens isso, tens eu a dizer Ninguém Quer Saber no teu podcast. Sim, sim, sim. Que foste ao programazinho do Rui Unas, do Maluco Beleza, e eu, olha, vou aproveitar daqui. De tudo aquilo que eu disse em duas horas, pá, isto é que é bom. Ninguém quer saber. Isto, Ninguém Quer Saber. Isto é que é bom. Riu, chorou, contou a sua vida, mas a frase Ninguém Quer Saber foi o que me disse ao mais. Muito bem. Olha, melão. Incrível. Eu, vida. Não, o melão dos excessos. Ah, o melão dos excessos. Para casa. André, muito obrigado por ter vindo até aqui. Obrigado. Deixem-me só, então, aconselhar toda a gente a passar no canal. Vos chamem, você. E você. Eu agora já sei dizer. Subscrever e ver o vídeo que, muito humildemente, o André intitulou de o melhor vídeo de sempre, que é o vídeo em que ele fala sobre este, em que ele nos respondeu e que fez, cumpriu a sua promessa de ser um youtuber de gaming que faz moda com paródias musicais sobre os males da sociedade. Eu. É isto. André, obrigado. Obrigado. Obrigado, eu. Obrigado. E aí Eu.